Diretores e professores da Unisanta deram boas-vindas aos calouros dos cursos à distância da Universidade. As aulas começam dia 20 deste mês. Nesse semestre, são 100 novos alunos dos cursos à distância da Unisanta, apenas no Polo de Santos. Eles participaram de uma aula inaugural no sábado pela manhã. Mesmo sendo um curso à distância, existem uma preparação física da Universidade. Então eles vão conhecer alguns professores, vão ver a plataforma, vão ver os coordenadores, vão ver todos aqueles que pensam e elaboram os cursos que eles vão fazer. O novo estudante de Logística, Yuri Pimenta de Oliveira, decidiu fazer faculdade à distância por causa da flexibilidade de horários para estudar. O valor do curso também foi outro atrativo. Eu tenho menos gastos com deslocamento, com o fato de conciliar meus horários, eu posso fazer as lições de casa e mandar via portal para o coordenador, professor, e isso facilita bastante no aprendizado e nas questões relativas a horários mesmo. Rubens Ferreira tem 53 anos e está iniciando o sexto curso superior. Escolheu Ciências Contábeis. E não é a primeira vez que ele estuda na Unisanta. Já fiz uma pós-graduação aqui, já dei aula aqui, eventualmente vou voltar a dar aula aqui. Então, pelo que eu conheço das pessoas que trabalham aqui pela organização, eu achei que é legal fazer aqui. De acordo com o Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior do Estado de São Paulo, o número de matrículas em ensino à distância aumenta a cada semestre. No Brasil, 1 milhão e 300 mil alunos são matriculados em EAD. É uma modalidade que tem uma série de benefícios para os alunos. Ela permite flexibilidade, ela permite o aluno cursar de acordo com o seu interesse, o aluno se dedica mais, aprende mais. E isso tem mostrado nos números da universidade. São 27 polos que foram abertos agora na segunda quinzena de julho e estão captando alunos para a nossa universidade. Só neste semestre já são 200 calouros espalhados por diversos estados do país. Entre eles, Manaus, Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E se você ficou interessado, ainda dá tempo de fazer vestibular. Até dia 20 de agosto é possível ingressar ainda neste semestre.